Um motorista mineiro da cidade de Manhoaçu, na zona da mata, ele morreu depois de um acidente na BR-101, no interior do estado de Alagoas. Segundo as informações, o caminhão saiu da pista e caiu em uma ribanceira. O Miguel Brás tem detalhes desse acidente pra gente, que envolve uma pessoa aqui da nossa região, né Miguel? Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem está conosco. As corporações classificaram este acidente como saída de pista com consequente queda de ponte. Foi no município de São Sebastião, no Agreste, Alagoano. E foi ontem à tarde, viu? Este acidente também foi bem próximo ao posto da PRF na BR-101. Algumas pessoas que passaram pelo local presenciaram o acidente, chamaram a PRF, o corpo de bombeiros. A informação é de que o caminhão transportava cargas de trigo. No entanto, os bombeiros militares foram para o local, só que eles tiveram dificuldade para fazer o resgate do corpo, porque no local havia um enxame de abelhas. Com isso, uma equipe mais especializada foi acionada e com vestimentas de apicultura. Então, essa equipe fez todos os trabalhos. O corpo do motorista, que não foi identificado, estava em meio de uma árvore, né? Estava perto de uma árvore. No entanto, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal no município de Arapiraca, também no Agreste, Alagoano. Com este acidente, o trânsito ficou bastante complicado. E, até o momento, a gente não tem informações sobre a identidade da vítima. Mas, a informação que a gente tem é que o motorista é da cidade de Manhuaçu, aqui na região da Zona da Mata, nossa área de cobertura. A gente continua acompanhando esta situação. E qualquer novidade sobre este caso, a gente volta a informar, Nego. É tristeza para os amigos e familiares, né, Miguel? Aqui de Manhuaçu, né? Um acidente tão longe, né? A pessoa trabalha dia a dia na estrada. Gente, esse pessoal que trabalha na estrada, caminhoneiro, bitrenzeiro, carreteiro, seja qual categoria for, esse pessoal é representante comercial, né? Motorista de aplicativo, motorista de táxi, motorista particular. Esse pessoal é... Nós estamos falando de um conjunto. De um conjunto de heróis. Porque as nossas estradas... É uma aventura. Adventure. É adventure. Entrar na estrada para chegar no destino é como se fosse um milagre, né? Você vai passar num calvário, numa via cruzes. Misericórdia. Ainda mais essa 101, amigo. Essa 101, né? Brinquedo. Não, tá? Obrigado, viu, Miguel? Obrigado.